Bom dia, são 11 horas da manhã, hoje dia 6 de fevereiro de 2015 Estamos aqui bem pertinho da refinaria de Turivargas, na cidade de Araucária Rodovia do X, próximo a Curitiba aqui Vamos fazer um carregamento ali pra São Mateus, São Paulo Lá perto de Mauá E provavelmente eu carregue hoje, mas só sai a segunda de manhã ou domingo de tarde Vamos ver ainda Vamos ver como é que fica aí Só tá gostando da série em casa de polícia Do tempo que eu era polícia, contar mais um pra vocês aí, sabe? Na época, rapaz, quando eu trabalhava lá no distrito de Campo Mago lá E onde eu moro até hoje É um lugarzinho apacato, não tinha muito movimento, coisa e tal E na época as viaturas eram muito escarças E tinha um destacamento da polícia militar lá Ainda tem, só que em todo lugar Que sempre ficava um policial lá pra cuidar das instalações físicas e tal Fazer uma orientação de parque pras pessoas Que ia lá, encaminhar as pessoas pros lugares Essas coisas aí, barra Não saia assim pra patrulhar não Não tinha viatura e ficava ali E ficava lá, fazia o horário 24 horas, coisa e tal, né? E o destacamento ali, dá bem perto de uma rua bem na frente Na época não era asfaltado, hoje é asfaltado Dá bem de frente, assim, uma rua, assim, com uma descida, assim De pedra ali, de barro, assim, passava Antipó E a gente ficava ali na frente do destacamento Vendo o movimento passar As pessoas passavam, cumprimentavam, coisa e tal E... E pra passava o dia ali, né? Cumprimentava a roupa na hora A gente sentava ali, tomava um chimarrãozinho Tomava um café Na escada ali da frente, né? E... Nesse dia, rapaz Eu tava lá de serviço E tava ali na frente, tal Molhando umas plantinhas Tinha acabado de vir na panificadora Comprado uns pão Ia fazer um lanche ali, um pouco Mortandela de tarde E tinha um menino, rapaz Um, né? Um bichiguentinho, assim, um ranhentinho Que ele tava com a bicicletinha ali E ele ia lá em cima, lá na descambada Na descidona e vinha E passava Acho que ele, tipo, ele tava prendendo Dando bicicleta E ele ficava descendo ali na frente do destacamento ali, sabe? E ele morava ali pertinho Naquelas casinhas que tinha por ali E a mãe dele tentava por ali E ele tava por ali E ele tava brincando A cabisqueta andando lá E uma hora Esse menino, rapaz Veio lá de cima E eu acho que não sei se Se o trem atrapalhou ali Ou ele se Se desequilibrou ali Perdeu a mão ali E foi Que o negócio ali atrapalhou ele E ele se encarrou num barranco lá E bem na frente da delegacia ali E se foi com a cara no chão Com a casinha Ele saiu encastando o cavaco Ele caiu bem pertinho Da porta ali Do destacamento Ele saiu encastando Meio cavaco ali Caiu ali E eu fui lá pra acudir O menino, rapaz Que eu pensei que ele tivesse machucado Tá tudo cheio de poeira Coitado E eu fui lá pra acudir Esse menino E ele tá lá, rapaz E eu Conversando com ele Rapaz, olha o que você fez aí, ó Se machucou Tudo e batendo a poeira dele Tirando os poes das costas dele Olha só, rapaz Se sujou tudo Se arranhou Tá bem? Tá machucado? E eu batei Ó a mãe dele, rapaz Quando eu vi Eu dando assim Batendo nas costas dele Limpando a mãe dele Tava vindo já Assim, recém Chegando bem perto dele E veio com Não sei se era um rodo Ou um Um cabo-vaçona Rapaz, essa mulher Vem que nem uma louca Atrás de mim E pau em mim Não me bata na cabeça do menino Não bata na criança É me deixar um sarravo, rapaz Não Eu não, senhor Pai, não bate no menino Não bate na cabeça do menino Não, eu tô só acudindo Tentando se explicar ali, rapaz E a mulher dando E dá-lhe rodada E vassourada em cima de mim A gente que eu tava batendo O moleque dela Ela tava meio esquisita assim Ela falou assim Pelo amor de Deus Não me bata na cabeça do menino Não me bata na cabeça Ai, meu Deus Santa ignorância, rapaz Ela achou que eu tava batendo Moleque Eu não vi aquele polícia Fardado ali Dando, limpando Nas costas do menino ali Ela achou que eu tava batendo No menino dela Vem lá Mas vem voando, rapaz Pensa numa galinha choca braba Ai, meu Deus Até hoje tem aquelas Marcadas de vassoura nas costas Ai, meu Deus